Salve João, traz a festa mal-picanha do seu coração Olha a marcha, olha a marcha do Pineiro, cheia de luz e flor Jorá era o primeiro a cantar, mas fez a sangue O traz a festa mal-picanha do seu coração Alegrinha! Alegrinha! Que é o meu? Alegrinha! 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 É, 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 é! Olha a marcha, olha a marcha no primeiro, cheia de luchador, o celular é o primeiro Para cantar as marchas de São João, para da festa valvitar o seu coração Olha a marcha, olha a marcha no primeiro, cheia de luchador, o celular é o primeiro